bom dia galera nós estamos aqui fazendo uma matéria sobre os ultra leves como vocês podem observar nós vamos falar com o seu alberto ele vai dar todas as informações sobre essa máquina olá seu alberto tudo bem? tudo bem bom dia essa máquina voadora é chamada trike que seria triciclo tanto é que tem três rodas e normalmente o pessoal usa para atividade esportiva principalmente porque decola com um espaço muito curto voa com uma velocidade muito baixa então se presta perfeitamente para uma atividade esportiva podemos ver que tem uma asa bastante grande com carinho com o motor então a gente para poder voar precisamos de pouca pista senhor alberto e sobre a segurança como é que funciona isso aqui senhor alberto? em relação a segurança nós vamos dizer enquanto que nós temos a asa vamos seguir porque não é o conjunto que voa é a asa o carinho serve para sentar o piloto e a asa não permite voar então quebrar realmente uma asa dessa é muito difícil o aeronave também possui um rádio para a transmissão e quando a gente se aproxima da toa de controle nos aeroportos a gente costuma chamar o aeroporto para a transmissão de pouso e a toa de controle nos avisa eles dizem não tem mais tráfico você tem que ser um motor de pouso inclusive para se comunicar com outras aeronaves nós temos uma frequência que especialmente nessa área aqui em que todo mundo está sintonizado naquela frequência e tem clara que esta voando se chama auto coordenação o próprio piloto mesmo que vamos falar com a toa de controle faz a própria auto coordenação eles falam, eles estão dizendo, eles estão naquelas ruas, estão em bandeira frontal então outras aeronaves que estão escutando sabe que, se não viram né sabe que tem uma aeronave que está perto deles talvez então a segurança é de voo também tá, muito obrigado senhor Alberto, valeu! tá, muito bom tá, muito bom